O muçulmano alcança com o jejum, se ele o fizer bem feito, um grande objetivo e tem uma grande lição, que é elevar o nível da crença. Então, a primeira missão, assim, no detalhamento de tudo aquilo que nós percebemos ao refletir sobre o jejum e com a experiência que a pessoa ganha durante o jejum, a primeira grande missão é elevar o nível da crença. Porque você faz em adoração a Deus Altíssimo Seja. Então, você eleva o nível de sua crença em Allah Subhanahu wa ta'ala. E, ao fazer aquilo que ele determinou, você se aproxima dele. Por isso, o mês do Ramadã tem sentido especial, é uma ocasião especial. Está ligado à revelação do Alcorão. Então, isso está ligado à tua crença. Está relacionado ao Corão. Está relacionado à intensificação da adoração. Aí, aqui, a gente passa por uma segunda missão, que é aumentar a nossa capacidade no cumprimento das adorações. Fora do Ramadã, temos outras adorações. Assim como também o jejum, até, também, é uma adoração que pode ser realizada fora desse mês. Porém, nesse mês, nós temos a intensificação. Isso é feito com mais intensidade. É o mês de se rezar mais. Tem uma oração especial que se chama Salat At-Tarawih. É feita em congregação, na mesquita. Temos, também, a maior frequência da leitura do Alcorão. O jejum, também, é relacionado à prece. Pessoa ser mais assídua e frequente na prece, na súplica. Impedir, implorar a Deus Altíssimo seja. Então, a pessoa se torna mais próxima de Allah, de forma que quebra o seu ego e se humilha mais a Deus Altíssimo seja e faz o seu espírito prevalecer sobre o seu ego, sobre as suas vontades. Por isso, o sentido de se abster daquilo que fortifica o corpo, fortalecendo, assim, o seu espírito, a sua alma. Então, a gente disse, a primeira missão, a gente pode identificar no jejum, que o jejum é uma escola que eleva o nível da nossa crença. A missão número dois, aumentar a nossa capacidade no cumprimento, aumentar a nossa capacidade no cumprimento das adorações. E uma outra missão, e a terceira, com a qual a gente sela, nos firmar na boa conduta ou na boa educação. Por isso, a gente percebe que o jejum, ele não consiste apenas em se abster de comer e de beber. A gente pode chamar isso, que é a regra, o conceito, a definição do jejum, como um meio. Mas não é esse o objetivo, não é o objetivo fazer o indivíduo passar fome sem colher um fruto, um benefício. Esse é um meio de adoração a Deus. A adoração foi válida? Foi. Porém, a pessoa deve, sim, se esforçar para colher o objetivo, que é, que está, um dos objetivos que está em ter a boa educação, a boa conduta. Por isso, o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse assim no hadith, Quem não abandona a mentira e a falsidade, Deus não necessita que essa pessoa abandone o seu alimento e a sua bebida. Deus não necessita que nós passemos fome ou sede. E aí, também, em outro texto, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, disse رُبَّصَائِمْ لَيْسَ لَهُ مُنْ سِيَامِهِ إِلَّا الْجُعُ وَالْعَطَشِ Pode ser que uma pessoa que jejua só tem de seu jejum a sede e a fome. Ou seja, ele não chegou ao objetivo, ele não chegou ao benefício, ele não colheu os frutos. Então, o jejum, na sua profundeza, tem o sentido de a pessoa melhorar, de a pessoa abandonar tudo aquilo que é errado. Ou seja, é como se você dissesse para si mesmo Eu estou a abandonar aquilo que me é permitido, que é comer e beber, me alimentar. Porém, chega a ser obrigatório. Se a pessoa não o faz, está a se suicidar, é proibido o suicídio. A pessoa não pode se matar, né? Ou, tem que comer, tem que se alimentar, se alimenta, não pode fazer greve de fome. O que a gente faz não é greve de fome, é jejum em adoração a Deus com a intenção. Então, você diz para si mesmo Eu estou a abandonar aquilo que é, que me é permitido. Então, da mesma forma, eu tenho que abandonar aquilo que é proibido. No Ramabani, fora do Ramabani. Junto com o jejum e depois do jejum. Então, essas são algumas observações sobre o jejum. Falamos sobre, um, a definição do jejum. Dois, quando foi revelado o jejum ao profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Três, citamos algumas das missões ou dos objetivos do jejum do muçulmano no mês do Ramabani. Nós rogamos a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que aceite de nós o nosso jejum, as nossas adorações e que faça sempre com que cada dia de nossa vida seja melhor que o anterior. Nós tardamos pra clair, Sallallahu alayhi wa sallam, e que deixe de ser um毛idos e não interessado. Amém.